Este é o terceiro programa do Projeto Iluminar, campanha que tem como lema onde a prevenção não entram drogas. Hoje vamos falar sobre a importância de dizer não aos nossos filhos. Educar os filhos nos dias de hoje está muito caro, cansativo e difícil. A maioria dos pais optam por colocar os filhos em escolas particulares para poder oferecer melhores oportunidades para o futuro. Mesmo assim, grande parcela dos jovens acha que isso é pouco e querem bem mais. Alguns pais inseguros têm tanto medo de perder os filhos que preferem nunca dizer não, mesmo quando sabem que seria necessário. Eles acreditam que se negarem um pedido, os filhos podem se sentir menos amados e querer ir embora de casa. Então, se desdobram para atender seus desejos, custe o que custar. Obviamente, é muito mais fácil falar um sim, atendendo aos desejos dos nossos filhos, do que impondo um não. Normalmente eles vão questionar, não vão aceitar e vão perguntar por que não. E essa pergunta precisa ser respondida. Respondê-la significa explicar as razões do não, argumentar várias vezes, encarar a revolta dos filhos, a insistência, a malcriação. Ou seja, dizer não requer paciência e tempo, coisas que muitos pais não têm. Na verdade, deveriam ter, já que resolveram ter filhos. Eu já fui jovem, sei que não é fácil ouvir um não. Os jovens, eles não desistem facilmente, eles questionam, eles tentam nos vencer pelo cansaço. E nós, pais, muitas vezes não resistimos a essa pressão e acabamos cedendo e trocando o não pelo sim. E deixam claro que quem manda naquela casa são os filhos. Quando dizemos um sim, no momento em que deveríamos dizer um não, na verdade, estamos com medo do conflito. Aí começamos a aceitar um monte de coisas que podem evoluir e ter consequências desagradáveis. Muitos pais não entendem esse ponto de vista, mas em algumas determinadas situações, fica muito difícil dizer sim. Se uma garota de 15 anos quer dormir na casa do namorado e os pais enxergam nesse fato um perigo, eles têm que dizer não. A menina pode reclamar, chorar, dizer que odeia os pais, que querem ir embora da casa, mas com o tempo vai perceber que o não era uma prova de amor, uma prova de cuidados. Para esse tipo de situação, eu falaria não sempre. O adolescente com 15 anos, ele não tem maturidade suficiente. No meu ponto de vista, isso vale tanto para o menino quanto para a menina. Não é o peso do sexo, mas o peso da decisão e da postura dos pais. Vamos imaginar o contrário? A filha pede para ir dormir na casa do namorado e a mãe diz sim. Talvez até reforce, dizendo que ela já é grande, que sabe o que quer da vida. Neste caso, a mensagem passada é que a família não está nem aí para o que ela quer fazer e que ela está pronta para a vida e apta para correr todo e qualquer tipo de risco. Ela que faça o que quiser, que experimente o que quiser e que descubra sozinha o que é bom ou não para o seu futuro. Será que o resultado dessa atitude vai ser positivo? Parando bem para pensar sobre isso, você tem razão, faz sentido. Mas a questão não é falar sim ou não, mas o quanto isso impacta na vida deles. Os filhos menores, quando moram com a gente, eles têm a obrigação de acatar as nossas regras. Nós também já fomos jovens, sabemos que é uma fase muito difícil, muitas vezes queremos ganhar o mundo e por esse motivo acabamos compreendendo nossos filhos como se fosse uma fase que logo irá passar. Há jovens que começam a fumar antes dos 18 anos e os pais aceitam. Há menores de idade que começam a dirigir e os pais nada falam e chegam até a cobertar. Alguns filhos chegam em casa embriagados e os pais acham que isso é normal. Pelo que tenho podido observar, metade dos usuários de droga poderiam não ter entrado para esta vida se os seus pais tivessem sido mais firmes em sua educação. A adolescência é uma fase de descobertas, onde a maioria dos jovens tem o seu primeiro contato com as drogas. Nós, pais, temos o dever, a obrigação de impor os limites necessários para evitar que isso ocorra. As drogas entram com mais facilidade nas famílias que preferem dizer sim diante de algo que está errado ou que continuam dizendo sim porque acham que o melhor a fazer é ficar quieto. Assim dá menos trabalho e não há discussão. Além de colocar limites à atuação dos nossos filhos, os nãos recebidos em casa os preparam para os nãos que vão receber ao longo da vida. E olha que esses nãos serão muitos e muitos. Ao longo das nossas vidas, o não vai estar presente sempre. Seja no trabalho, em relacionamentos amorosos ou em ciclos de amizade. Educar os filhos e transformá-los em pessoas do bem é a maior obrigação que nos cabe adotar quando decidimos colocar alguém no mundo. Ter coragem de dizer não aos filhos e enfrentar as consequências disso é mostrar amor e amor de verdade. Eu como mãe compreendo que os nãos que tive que falar para minha filha foram gestos de amor, de dedicação e preocupação embora muitas vezes não fossem compreendidos por ela mas isso tem ajudado na formação dela. Se você tiver alguma dúvida ou se estiver precisando de ajuda entre em contato através do nosso site Esperamos vê-lo em novas oportunidades Juntos vamos trabalhar para um futuro livre das drogas Tchau Tchau Tchau